Bom dia, bom dia. O senhor tá muito tranquilo pra quem tem que pagar um terreno. Ah, tô, vou esquentar a cabeça pra quê? Mor, que a pouco você vai tá zerado. Eu já tô, quase. Eu já tô. Meus amigos, terreno, né? A gente fez o vídeo que a gente tinha falado. Acolhido, né? Com sucesso. Acolhido. Demos a nossa palavra que a gente ia comprar. E agora começa o processo mais chatinho, mais adulto, né? Conversa de gente grande, que é a parte que ninguém gosta. É mais burocrático, né? A parte mais documental. É. E, por exemplo, a gente que tem esse dinheiro guardado, é a parte mais difícil. Porque não é simplesmente, olha, daqui meu dinheiro que eu vou lá usar. Então você tem o dinheiro e não tem, né? Amor, é uma burocracia enorme pra tirar esse dinheiro. Acho que hoje em dia, com muita coisa de segurança, né? Eles não deixam você sacar tudo ou fazer um Pix de tudo, né? Não. E hoje, pra você aumentar o seu limite do Pix, não era igual antes que você aumentava na hora ali no banco, né? Tem que pedir aprovação. Tem 48 horas, 72 horas, não conhecido. Ah, é um... Olha, gente, eu vou falar um B.O. Então, hoje, o que vai acontecer? Eu preciso dar um sinal, né? Lá no contrato... Senão não vai perder o terreno. Isso. Tipo, eu preciso dar um sinal lá e falar, ó, é isso. Por quê? Porque eu não tenho acesso à minha conta pra tirar o dinheiro, amor. Você não tem? Não tenho, tipo, eu não tenho. O meu Pix, se eu não me engano, ele é R$1.500. Então eu não tenho mais que isso. Só isso? Só isso. É porque eu nunca usei. Tipo, eu falei, ah, não... Paga meu parceladinho. E agora eu preciso... Aí você tem mais a conta empresarial também, né? É, e agora eu preciso de R$3.000 e mais dois que eu já tenho dinheiro pra poder dar o valor, então... Eu posso fazer a minha parte do Pix, né? Você tem esse... A minha conta é liberado. Vou fazer bastante. Não, então, o que eu pedi? Eu pedi pro meu gerente do banco vir aqui. Nossa, chique! Não, vamos falar uma coisa. Eu detesto ir em banco, em lotérica. Ela também não gosta dela. Não, meu, pegar a fila de banco, eu tô bem fora, então... E eu fui muito já, hein? Quando a mãe tinha loja, eu ia pagar boleto na lotérica. Nossa! Lá no Lisboa. No Lisboa! Lembra? Lisboa era osso, viu? Nossa, eu ia um monte lá, daí eu já fui lá, né? A melhor parte quando eu fui lá na lotérica foi quando eu recebi meu seguro de emprego. Ai, gostoso! Recebi três meses. Três, né? Seguro? Três meses, seguro de emprego. Na minha época era seis. Não, mas é que depende do tempo que você ficava registrada. Eu fiquei pouco tempo. Então, hoje, né, eu pedi pro meu gerente do banco vir aqui, porque melhor do que eu ir lá, ficar com a desbioseira, ele já me traz os documentos pra eu poder assinar. E liberar os meus PIX, valor alto, né? Pelo menos 30 mil, acho que por dia, pra eu conseguir fazer, pra pagar lá a mulher. Sim. Eu vou ver. E pedir pra ele também já trazer um dinheiro, tirar da minha conta, pra eu já ir direto na imobiliária e pagar lá pra gente segurar o terreno. Assinar o contrato, né, tudo certinho, e daí depois já aumenta o limite do PIX, viu? Não, é, eu falei pra ele, pra aumentar pra 30 mil, pelo menos. Pra poder pagar, né? Isso aí, ele falou assim que eu tenho que cadastrar o favorecido pra eu ir fazer o PIX direto. Porque é caro, gente. Graças a Deus que o Renan tá comprando meia-meio, então é... Não pesa tanto, né? Não pesa tanto, mas que vai ser uma loucura. Então, ele já tá chegando e depois daqui a gente já vai direto assinar o nosso contrato. Isso aí, isso aí era a diferença do meu carro novo. Amor, você vai dar 5 mil e aí é nosso. Aí até amanhã acho que já tá tudo certo. É, tipo, esse é o sinal. É o sinal. Se não pagar o restante, né, perde esses 10 mil. Não, mas não vai perder, não. Tipo... É 5 mil, 5 o seu. Não vai perder, não. Não, não, não vai perder porque não vai ficar. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Porque eu até expliquei pro Rodrigo, falei, Rodrigo, olha, eu não tenho dinheiro assim aqui agora porque eu não tenho PIX, essas coisas. Então eu pedi pro meu gerente, aí ele falou assim, ó, então, Dani, faz o... Como que é a palavra? O sinal, faz o sinal e aí até o final da tarde ou até amanhã você me manda. E a gente tem que transferir esse negócio da nossa pessoa física, não da jurídica, porque vai ser no nosso nome. Vai ser o nosso nome. Vai ser o nome da nossa empresa. É. Então o dinheiro tem que... Tipo, se nós sair o nosso dinheiro da nossa conta da empresa, a pessoa pode agir de má fé e falar assim, não chegou nada, chegou dessa empresa aqui, não chegou de vocês. É, não, eu tô fora. Então, a pessoa não vai fazer isso, né? É. Mas a gente tem que se amarrar de todas as formas, né? É isso. E eu acho que um detalhe bem importante pra vocês, tá? É que assim, a gente conhece o Rodrigo há anos, ele é amigo do Renan, né? Desde faz tempo. Mas se você tá comprando qualquer coisa, não dê sinal sem assinar um contrato. Não vai lá pagar e depois assina o contrato. Não, 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 galera. Assine o contrato. E já faz na hora. Isso. Ele te dá o contrato assinado e aí você paga o sinal. Tem muita gente que passa... Golpe, né? É, paga o sinal. Às vezes nem é corretor, só tá ali vendendo casa que nem é dele. Isso. Só fazendo anúncio, tem muita gente que faz isso com carro, com moto, vende carro, vende moto que nem é da pessoa, só coloca foto lá e me dá um sinal, não sei o que. Não faz isso. Quantas vezes? Ainda mais, ó, nessa empresa aqui, ó. Bem lembrado. O, L, X. O, L, X. Não queria falar o nome da empresa aqui que leva um monte de golpe. O que que eles fazem? Ah, o problema não é a empresa, o problema é quem usa. Isso, geralmente, ó, o Renan tá divulgando um carro. Aí o que que eu, como uma pessoa de má fé, faz? Pega as fotos aqui, manda uma mensagem pro Renan e fala assim, me passa o Renavan que eu quero ver se tá tudo certo. O Renan passa, eu crio um anúncio com o Renavan do Renan. É, a pessoa, tipo, tem essa foto e ela cria a credibilidade, né? Cria. E uma outra pessoa terceira fala assim, ah, você tem os documentos? A pessoa manda. Isso. E esse documento não é nem da pessoa, é da outra pessoa. E aí... Só que a pessoa acaba acreditando, porque recebeu um documento, né? Isso, aí você falou, opa, a pessoa tem um documento do carro. Só que o documento nem dela. Aí pede assim, ó, não, tem um monte de dia atrás, eu preciso de um final. Aí, às vezes a pessoa tem até vídeo, foto, porque a outra pessoa mandou. É, então, por favor, se você faz isso de anúncio, ó, tanto com terreno e tudo mais, não mande pra pessoas que você não conhece, ok? Vai com calma, né? Eu acho que é um bagulho bom. Porque quando eu fui comprar meu Veloster, eu quase fui passada por um golpe, porque eu fui, quase fui pra São Paulo, viu? Eu só descobri porque eu pesquisei o CLPJ e não tinha. Isso, você só tem que transferir o dinheiro mesmo na hora que tiver lá no cartório. É. Porque não adianta transferir o dinheiro na hora que você vê a pessoa. Porque, às vezes, as duas pessoas estão indo comprar a mesma coisa. Isso. Aí você transfere pra um terceiro que tá lá nos quintos, sabe? É. Aí na hora que você pensa, eu falo, ó, cadê? Não caiu nada, não caiu nada. Aí você vai ver se você transferiu pra outra pessoa e eu tô transferindo pra outra pessoa. É isso. Então, checa os dados certinho. É legal. Aqui, além de a gente ser um youtuber que faz brinca de entretenimento, é legal trazer essa parte de conhecimento pra vocês. Porque isso não foi algo que alguém... Não, meu pai ainda me disse, né? Mas é algo que, às vezes, você não vai ter ninguém pra te dizer e você pode passar por isso. Tem muito golpe hoje também, né? Que seja uma coisa boa pra vocês tirarem. Até nós sabendo, às vezes, tá sucedido, eu caí num golpe, né? E como, né? Ó, quem é que chegou? Ó, gerente do banco. Eu sou esse bancário, assim. É bancário? Fala, Denise. É bancário. Bancário? Olha. Locutor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E motociclista, né? Motociclista. Como que fala que ele viaja muito de moto? Ah, motociclista, né? Desempregado, né? Depois dessa, eu não sei mais. Ele viaja bastante com a esposa, né? Viaja, o dois. Ó, James, vem aqui, por favor. Você trouxe o dinheirinho? Trouxe o dinheiro. Trouxe os documentos também. Amor, segura aqui. Posso? É um dinheirinho suado? Suado. Vem aqui, deixa eu conversar com você rapidinho. Eu tinha te falado que eu precisava pagar o terreno que eu comprei, só que eu não tinha acesso à minha conta. Falei, bem real, depois que eu criei minha conta, ele ficava lá pra Daniela, vim aqui pra gente engenharia isso. Aí eu meio que deixei de canto. Eu preciso pagar... Quanto que vai dar, amor? Ai, muito... Depois eu vou te mandar o valor certinho, mas é mais de 70 mil. Certo. Você consegue aumentar meu PIX? Já, né? O teu limite tava, acho que, 30... Agora a gente conseguiu colocar 500 mil lá. No TED, né? É, no TED. É assim, 500 mil é um limite básico por dia, tá? Nossa! Não tem nem isso. Não tem isso aí na conta. Não, mas aí eu cadastro um favorecido e eu consigo fazer uma vez só. Consegue fazer uma vez, 10 vezes, quantas vezes. Ah, aí sim. Aí você sabe que o dinheiro que eu tinha na conta, tchau, né? É, aí infelizmente você vai ter que... Ganhar de novo. É, não vai... Eu deixava lá que rendia um pouquinho, mas agora eu vou ter que tirar. Vai ter que tirar a aplicação, né? Fazer o... Você acha que até hoje de tarde dá? Você trouxe os documentos depois pra assinar? Não, tá tudo aí pra você assinar. Assinando, eu já levo, já cadastro, a gente já coloca no sistema, você pode fazer tua TED, fazer os seus pagamentos, tudo certinho. PIX, TED, tudo que você tiver que fazer. Ah, agora sim. Você acha que eu... Tudo ampliado os limites. Umas duas horas? Uns 30 minutos depois que a gente voltar com o assinador. Deixa eu ver. Você trouxe aqui quanto deu pra mim? Tem dois mil aí em dinheiro. O outro mil reais não deu pra tirar? Não, o outro mil na verdade dava pra tirar, mas é... Mas eu faço o PIX. É melhor pra fazer o PIX, pra já fazer um teste da operação. Tá bom, tá. É, vamos ver aí, ó. Aqui tem dois mil reais. E o pessoal acha que a gente anda com dinheiro, né? Mas a gente nunca anda com dinheiro, é muito difícil. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Só tem problema de eu contar, não, né? Você tem problema? Ah, tá, eu tô contando. O dinheiro é feito pra contar mesmo. Vamos lá, conferir. Vai, né? Ele, nossa, não tá confiando em mim, né? Então, 100, 200, 300, 400, 500, 500, 700, 800, 900, 1000. Dois mil, aí eu falei que eu tenho mais dois mil reais em dinheiro que eu já tinha tirado. E agora mais mil reais que eu faço de PIX. É, o mil reais eu deixei mesmo pra você fazer o teste. Assim que você fizer o teste, a gente já vê se deu tudo certo no sistema. Se não der também, eu já faço os comandos lá e fica tudo na... Você tem certeza? É porque assim, esse aqui é o sinal pra eu comprar o terreno. Se não conseguir fazer hoje ou até amanhã, eu perco o terreno? Vai dar tranquilamente. Certeza? Não, mas calma, se der ruim também, eu transfiro minha AD, eu empresto pra você e depois... Não, não, não. Mas é, eu já deixei pra gente fazer o teste mesmo, pra você poder fazer o teste lá no seu aplicativo, você vai ver que vai rapidinho e é tudo bem tranquilo. Não tem erro. Não vai dar erro. Ah, não. Te garanto. É, tanto que eu, o Renan me ofereceu pra fazer isso, mas eu não queria isso. Eu queria, tipo, eu quero gastar um pouquinho. Ah, porque mais cedo, mais tarde, você vai ter que usar também, né? Então é isso, eu acho que, então, a partir de agora eu já vou pegar o resto de dinheiro e a gente vai lá no Rodrigo assinar o contrato. Fechou. É isso, então, eu vou lá assinar os contratos e é isso. Beleza, assinou, é só a gente subir, você assina, eu já levo os contratos, tá tudo... Eu sou select? Você é select? Você é select, eu não cuido da sua conta select, da empresa. Da empresa. Das empresas, né, na verdade. Eu sou pessoa física, é isso? Na pessoa física, é o select. Eu sou select. Eu tenho acesso a salas? Eu nem sei isso. Tenho acesso a salas. Eu só vejo o Gui, o Gui, ele vinha em sala, Bibi. É, o Gui da sala. E eu tô meio que por fora. Não, o Gui a gente colocou, conseguiu ajeitar pra ele. Cartão black. Não, não, né, ele mesmo, vocês conseguem, né? É, eu acho que sim. Na verdade, o perfil de vocês é perfil select, então não tem como a gente falar o contrário. Mal ele sabe que agora estão zeradas. Mas é por um bom motivo, né? Tá zerada por um bom motivo. Você tá fazendo um investimento alto no imóvel, então é mais vantajoso. Vai dar bom, sim. Então é isso, gente. Então eu vou assinar o resto dos documentos e até de tarde tá tudo certo pra gente resolver isso. Deu certo, amor. Então, ó, documento assinado, tá tudo ok, peguei o dinheiro. Até de tarde é pro meu Pix, tá funcionando 100% e eu consegui pagar o terreno. É isso aí, velho. Tamo com o dinheiro, tamo com tudo certo. E agora bora lá pro Rodrigo? Bora, bora assinar tudo certinho. Tomara que a pessoa que é o dono do terreno não deu pra trás, né? Que tem tudo isso também, né? Ah, não, mas... Tanto esse fator, né? Mas o Rodrigo disse tá tudo certo. Amém. É isso. Então, galera, vou deixar o vídeo por aqui. E agora eu vou começar outro vídeo e a gente lá ainda na imobiliária assinando, assinando os termos, lendo o contrato. É legal você documentar toda essa parte porque acho que é o sonho de todo mundo, né? É, e ninguém às vezes sabe, né? Ter um terreno, tipo, construir uma casa própria e assinar o documento ali, né? Ai, que gostoso. É que aí... E ver a construção da casa, né? Mesmo que vai ser pra vender ou vai ser pra nós morar, não sabe, não vai definir, né? Ai, amor, tô ansiosa. Vamos? Vamos. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui!